Versão Brasileira, Herbert Richards Invenções, secreto, não se aproxime. Afinal, que espécie de máquina é essa, hein, professor? Esta é a máquina atômica da juventude do professor nasal. O que a sua máquina da juventude faz, professor? Vejam isso. Vou pôr deste lado uma galinha velha. Quê? Agora... Veja o que vai sair daqui. Um pintinho. Alguma pergunta? Sim, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Pode rejuvenescer as pessoas também, professor? Como vão saber? Eu nunca tentei. Devia experimentar com um ser humano, professor. Você vai se oferecer, Brutus? Sim, eu ofereço o Popeye. Quem? Eu? O que é que há, Popeye? Está com medo? Quem é que está com medo, seu? Pode abrir essa máquina aí. Oh, Popeye, tenha cuidado. Não esqueça de desligar a máquina antes de eu me transformar num ovo. Deixe que eu ligo a máquina. Desse jeito eu me livro do Popeye para sempre. Espere! Desligue a máquina! Ei, tire-me daqui! Seu mal, o que é que você fez com o Popeye? Muito engraçado mesmo. Agora faça-me voltar ao que eu era antes, vamos. Saia e vá brincar com outras crianças, baixinho. Baixinho, vou lhe mostrar, seu ignorante. Uou! Você está querendo brincar, não é? Que tal um pouco de basquetebol, filho? Agora estamos empatados. Brutus, eu quero que deixe o Popeye, quer dizer, o garotinho em paz. Não se esqueça do ditado. Quem poupa o castigo, deseduca o filho. Deixe-o em paz. Pegue, Olivia, dê a mamadeira para o garotinho. Ah, que belezinha. Eu adoro bebês. Ah, mas isto é humilhante. Daqui para frente serão apenas você e eu, querida. Mas e quanto um Popeye? Ah, a gente adota ele. Isto é para fazer um garoto virar um delinquente juvenil. Socorro, solte-me, seu malvado brutamode. Socorro! Eu preciso usar a cabeça. Tenho que arranjar um ardil novo. Faça esse garoto calar. Está me irritando. Cala a boca, baixinho. Ou talvez ele esteja com fome. Você está com fome, Popeye? Isto é garotinho. Eu quero comidinha de bebê. Que tipo de comidinha, Popeye? Papinha de espinafre, o que mais? Oh, meu bebezinho lindo. Esqueça esse pirralho, Olivia. Socorro! 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 Brutus é muito mais bonitinho como o bebê. Brutus é muito mais bonitinho.